E aí, beleza, você se encontrou e aí se conheceu um amigo nosso, o Teófilo, no barco. Como é que surgiu isso daí? Eu fiquei bastante tempo em Campos, lá, vivendo da noite, ali no barco. Só pra contextualizar, quem que é Teófilo que eu falei? Teófilo é o irmão do Michel Teló, do nosso parceiro. É, cara. Aliás, assim, fazer um parênteses aqui, são anjos na minha vida, tá? Família Teló, tenho um amor imenso por eles. Mas eu fiquei muitos anos em Campos de Jordão, né? Depois eu fui pra Angra. E ali o meu caminho mudou bastante. Porque eu acho que não era muito frequente o lance da música nos barcos lá em Angra, né? E eu cheguei lá com um violãozinho no Rio de Janeiro, eu nem sabia que ia fluir a música sertaneja lá. Mas logo eu tava tocando nos barcos lá, um violãozinho, tá? Pra galera. Como assim tocando nos barcos? Cara, a galera, uma ou outra pessoa que passa veraneio lá, descobriu. Pô, tem um rapaz que canta, tem um menino que canta, toca um violão aí. Tem um menino que canta e que vai nos barcos cantar. Liga pra ele aí e tal. Primeiro foi num amigo e tal. De repente eu comecei a ir nos barcos de todo mundo, cara. E os barcos em Angra, né, bicho? Trenha grande demais. Hoje eu levo as bandas, eu levo a banda completa, né? Mas eu ia sozinho com o violão. Nisso eu fui conhecendo uma galera, cara. Eu toquei aqui um Bruno Marrone, que a gente tava falando da importância dos caras que pavimentaram a estrada. Eu saí de casa pra tocar João Paulo Daniel e Bruno Marrone. Eu não tinha outro repertório. E conheci o Bruno num barco, cara. Caramba! Conheci o Bruno num barco. Aí tremi na base, obviamente, mas a gente fez um som junto lá. Foi uma noite incrível. A gente passou o dia inteiro, a noite inteira tocando. Você foi tocar num barco e tava o Bruno lá no barco. Me ligaram pra inaugurar um barco. E aí eu chego no barco e tá o Bruno, cara. Aí, bicho, eu escondi o violão. O cara, vamos, pega lá pra tocar. Eu falei, Bruno, você já vai me desculpando qualquer coisa, cara. Você me tirou de casa pra tocar. Tô muito emocionado de estar aqui e tal. Ali a gente, aí conheci os Barbosas, né, os empresários. A gente ficou próximo. Mais um beijo pra eles. E aí conheci o Bruno lá, conheci o Sorocaba. E nessa onda conheci o Theo. O Theo off. Tudo ali por Angra. Tudo ali por Angra. Aí eu vinha pra São Paulo. Então foi Angra, São Paulo. Conheci o Theo e aí a gente teve um namoro. Ele me convidou pra ir pro escritório. Ali meus ares mudaram. Minha vida mudou bastante. A gente ficou alguns anos ali trabalhando juntos. E eu fui fazer show com o Michel, excursionar com o Michel. Então passei a conhecer todo mundo, né. Eles me receberam realmente assim de braço e coração aberto. Então hoje a gente convive muito com eles, com a família. Então vamos para aqui. Você foi Campos do Jordão, São Paulo. São Paulo foi pra Angra. De Angra você foi parar no escritório do Michel Teló. No escritório do Michel Teló, exatamente. Segura aí, segura aí que eu vou botar essa carinha lá na chão esquerda. Bora.